Meio dia e cinquenta, o JBC vai ficando por aqui e a gente inserce a edição com imagens das filas na porta das clínicas particulares de vacinação aqui em Goiânia. Muita gente em busca da vacina da gripe H1N1. Lembrando que nos postos de saúde a vacina deve chegar só no dia 23. Mais notícias de Goiás você confere às seis e meia da noite no TBC Notícias e a qualquer momento em nossos boletins. Uma excelente tarde pra você e até amanhã. Tchau.